Ai ai, eu poderia começar esse vídeo aqui das mais diversas formas, mas eu não vou resistir em dizer, eu avisei. Eu avisei, eu avisei! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, e hoje eu estou aqui para poder comemorar com vocês o anúncio do remake de Splinter Cell, beleza? E não é de qualquer Splinter Cell não, é o remake do primeiro Splinter Cell, o melhor de todos, pelo menos para mim, o melhor de todos, ok? Que é o primeiro, o de 2002, que até é difícil falar alguma coisa aqui, vocês sabem o tempo que tem que a gente fala sobre isso aqui, sempre nas lives aparece alguém perguntando sobre o novo Splinter Cell, quando é que ele chega, como é que ele vai ser, e eu sempre disse a mesma coisa, cara, eu acho que o novo Splinter Cell vai ser um remake, deveria ser um remake do primeiro, para poder realmente começar do início, dar um pontapé inicial para uma nova fase na franquia e tal, sinceramente, para mim, eles poderiam fazer remake de todos os títulos, anteriores ao Conviction, no caso, né? A partir do Conviction, acho que não precisa fazer remake, mas os anteriores, todos eles, o primeiro, o Pandora, o Chaos Theory, o Double Agent, todos eles mereciam um remake, ok? Então, como eu disse, já tem muito tempo que a gente fala aqui sobre isso, não é nenhuma novidade, mas enfim, chegou a hora da gente falar de algo oficial, né? No último TGA que aconteceu, que eu transmiti aqui, o The Game Awards, eu cheguei a colocar na thumb que nós teríamos, possivelmente, o anúncio de um novo Splinter Cell, teve gente que me zoou nos grupos, fizeram os memes aí, o povo ficou zoando nos grupos aí, os grupos gamers aí, que alguns que eu faço parte aí, o pessoal fica fazendo essas brincadeiras, né? Então, teve muita gente que zoa, fala que, pô, você sempre fala isso e nunca vem e tal, mas enfim, olha só, ironicamente, dessa vez, era para ter vindo mesmo, e por algum motivo, a Ubisoft decidiu que não ia mostrar, né? Até porque o teaser já estava pronto, que foi esse teaser aí que eles apresentaram no Twitter, eles poderiam muito bem ter lançado isso aí no TGA, e, porra, nossa, eu ia ficar louco aqui na live, né? Mas enfim, nesse vídeo aqui eu vou trazer absolutamente todas as informações sobre esse novo remake, ok? Para você ficar por dentro de absolutamente tudo o que está vindo por aí, bora ver isso. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, muito importante isso, caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você curte gameplay estáticas, roleplay, operações especiais e, principalmente, se você curte Splinter Cell, então, guerreiro, você está no local exato, porque aqui a gente não só entende do negócio, como a gente fala muito sobre isso, né? Então, vamos que vamos. Então, senhores, hoje, absolutamente do nada, do nada, o perfil do Twitter da Ubisoft soltou esse post aqui. E aqui a gente já pode ver Third Echelon em espera, beleza? Um remake de Splinter Cell está em andamento, na Ubisoft Toronto. Saiba mais sobre o projeto e como você pode fazer parte da equipe. Incrível. Não tem mais o que dizer, é isso aí. Agora é oficial. Splinter Cell Remake é uma realidade. Está sendo desenvolvido pela Ubisoft Toronto, que foi quem fez o Splinter Cell Blacklist, para quem não lembra. E a gente tem muito o que falar sobre isso, beleza? Primeiramente, eu recomendo muito que você veja esse vídeo aqui também, que foi o que eu falei sobre a informação da VGC, dizendo que um novo Splinter Cell estava sendo produzido, né? Na época, ainda, a gente tratava como rumor. Mas esse vídeo foi meio que profético, assim, né? Eu fiz em outubro, mas lá eu já meio que dizia que era certo. Que agora, em 2022, era certo, né? O VGC, eles já acertaram muita coisa, acertaram que o PES ia virar Free-to-Play, eles acertaram o nome do novo COD, Vanguard, acertaram sobre o trailer do Elden Ring, eles acertam muitas coisas. Então, quando essa notícia apareceu por lá, eu meio que já tinha certeza que agora vinha mesmo de qualquer forma. Então, acabou se confirmando, os guerreiros realmente acertaram aí, mais uma vez. E vamos lá, então. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam saber aqui sobre esse novo jogo é que ele vai ser um remake, tudo bem, isso vocês já sabem. Mas ele não vai ser qualquer remake, ok? Ele está sendo desenvolvido do zero na nova versão da Snowdrop. A Snowdrop é aquela engine lá do The Division, né? Do 1 e do 2, por exemplo. Mas, como eu disse, é uma versão nova dela. Essa nova versão da engine é que está sendo desenvolvido, por exemplo, jogos de nova geração, como o novo jogo do Avatar, que está sendo feito pela Ubisoft, e o novo jogo do Star Wars, beleza? Ou seja, esperem por gráficos interessantes, né? Por bons gráficos, gráficos de nova geração. Uma das principais vantagens dessa engine é a velocidade na hora de desenvolver. Isso é bem interessante, porque já deixa claro que a intenção dos caras é realmente lançar o jogo ainda em 2022. Só lembrando que Splinter Cell faz 20 anos agora, em 2022, e faz total sentido que esse remake chegue agora, nesse ano de comemoração, claro. Uma grande preocupação dos desenvolvedores é exatamente manter a essência do game original. Inclusive, já disseram que vai ser um jogo linear, respeitando o jogo original, e isso é uma excelente notícia. Eu já disse aqui inúmeras vezes que o primeiro Splinter Cell, ele é um jogo quase perfeito. Basta mudar a jogabilidade, que realmente está bem datada, e os gráficos. Só isso. Não mexe na história, na dinâmica, nos equipamentos, nas missões, não mexe em mais nada. Não mexe em mais nada que vai ser sucesso, eu garanto. Esse game, ele já é incrível do jeito que é, né? Inclusive, pra quem não conhece ainda o game, não teve muito contato com ele, eu recomendo muito que vejam a série que eu estou fazendo nesse game aqui, em português, ok? Porque o jogo, ele não tem legenda em PTBR, então eu traduzi com a ajuda dos membros aqui do canal, pra que vocês possam entender melhor a história, beleza? Vou deixar no card aqui em cima também, e na home do canal, se você rolar aí, você encontra os vídeos que eu já fiz. Vale muito a pena, ficou muito boa. E claro, jogando na maior dificuldade possível, como vocês já estão acostumados a ver por aqui. O foco principal desse projeto, pelo que vocês já puderam entender, é o respeito pelo material original, né? O que me faz pensar que realmente eles pretendem não mexer lá em muita coisa em relação à estrutura da história, das missões e tal. No post oficial, tem uma chamada, né? Pra poder contratar novos profissionais pra esse projeto. E segundo eles mesmos, essas pessoas, elas devem ser pessoas envolvidas de alguma forma com a franquia. Fãs, conhecedores do tema, né? Ou profissionais que já tiveram a oportunidade de trabalhar com algum outro projeto da franquia. Lógico que isso não é garantia nenhuma de qualidade, mas eu acho que já é um excelente primeiro passo na direção certa. Colocar pessoas que de fato conheçam a marca, que saibam com o que eles estão mexendo, e principalmente que respeitem o material base. É muito importante isso. E é exatamente isso que os fãs querem. Splinter Cell, Ghost Recon e Metal Gear são, sem dúvidas, as franquias que eu mais gosto. Eu já disse aqui inúmeras vezes que o primeiro Splinter Cell e o primeiro Metal Gear são os jogos, assim, da minha vida. Os jogos que eu mais gostei de todos os tempos de jogar. Mudaram a minha forma de encarar os jogos e tudo mais. E me formaram como o player que eu sou hoje. Hoje eu também sou o criador de conteúdo. Mas me formaram, de certa forma, pelo que eu sou hoje. Então eu amo demais essas franquias, ok? E vai ser um grande prazer trazer todo esse conhecimento que eu tenho sobre todas essas franquias, especificamente agora sobre Splinter Cell, enquanto a gente aguarda mais informações aí sobre esse remake. Beleza? Vamos com a gente. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse novo Splinter Cell. Eu avisei que ele chegaria em 2022 e que seria um remake. Essa piada aí vai rolar durante bastante tempo. Mas, enfim, o que importa agora é que é oficial, que a Ubisoft colocou o projeto aí nas mãos de quem entende, porque eu acho que vocês lembram bem o que foi que aconteceu aí com o remake de Prince of Persia, né? Eles entregaram aí pra um estúdio pequeno, com baixo orçamento e tal, e deu no que deu. Agora não. O Ubisoft Toronto pegou o negócio e agora vai. Acho que aprenderam a lição, enfim, né? Então, seja muito bem-vindo de volta a Sunfishers, Sarah, Green, Lambert e todos os outros. É um grande prazer ter todos vocês de volta. Beleza? Segue aí nas redes sociais pra poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Splinter Cell, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri